Olá, eu sou Wagner Moura e eu já tive dias muito difíceis de trabalho, dias em que nada deu muito certo, eu trabalhei demais, em que eu fiquei cansado, em que eu fiquei triste, em que eu fiquei frustrado, em que eu não concordei com o que estava acontecendo, mas sempre, mesmo no meu pior dia de trabalho, eu sempre tive água limpa para beber, eu sempre tive um banheiro decente para usar, eu sempre tive comida, nunca ninguém me bateu, nunca ninguém me obrigou a ficar no meu trabalho sem que eu quisesse, enfim, eu sempre fui livre. Mas essa, infelizmente, não é uma realidade para muitos brasileiros, para muitos trabalhadores brasileiros. A nossa definição de trabalho escravo, o nosso Código Penal, comporta dois pilares muito importantes, trabalho em condição degradante e trabalho em jornada exaustiva. E uns parlamentares do Congresso Nacional querem tirar esses dois pilares do nosso Código Penal, da nossa definição de trabalho escravo. Não vamos permitir que isso aconteça. Acesse somoslivres.org e diga sim à liberdade e aos direitos humanos.